É feriado e as pessoas aproveitam para viajar. Aproveitar o feriado, visitar a família e descansar um pouquinho. Isso, aproveitando o feriado. Parando de trabalhar e dar uma descansada agora em casa. A Intraero estima que mais de um milhão de passageiros passem pelos principais aeroportos do país entre 29 de março e 2 de abril. O feriado da Semana Santa. Só aqui no terminal de Brasília devem passar mais de 212 mil pessoas. Feriado também é tempo de mais carros nas rodovias. Para garantir a segurança dos motoristas, a Polícia Rodoviária Federal vai ter reforço em locais e horários de maior incidência de acidentes graves e de criminalidade. Nós temos 250 radares daqueles portáteis que os policiais levam para determinados locais e montam. Nós temos 1.800 viaturas envolvidas e também 1.800 bafômetros, etilômetros. Então praticamente toda viatura da PRF tem um bafômetro, tem um etilômetro que vai ser utilizado porque a embriaguez também é um dos focos da fiscalização. No feriado da Semana Santa do ano passado, a PRF registrou mais de mil acidentes com 82 mortes nas rodovias federais. A operação também registrou quase 48 mil infrações de trânsito. Para evitar acidentes e contratempos, é importante tomar alguns cuidados. Manutenção preventiva do veículo, planejamento da viagem, conhecendo pontos de parada, pontos de descanso. E hoje o que você precisa é o motorista estar descansado para poder fazer a viagem com tranquilidade.